Vamos falar sobre a nossa gama Arca Nova, que foi a primeira gama de vinhos da Quinta das Arcas. Foi com o Arca Nova que iniciamos este projeto há 40 anos. Para falar um bocadinho desta gama de vinhos, eu escolhi o Arca Nova Branco, que foi o primeiro vinho de sempre que produzimos. Este é um vinho clássico, quer em termos de imagem, quer em termos de vinho, é feito com as castas mais clássicas da região dos vinhos verdes, como o Loureiro, o Orinto e a Trajadura. Este blend é muito interessante e dá a este vinho um equilíbrio extraordinário. Também porque estamos numa zona de xisto, onde maioritariamente são providentes as nossas uvas, de vinhas também que estão em proteção integrada. e temos um equilíbrio fantástico neste vinho. As uvas alcançam um ponto de maturação excelente também nesta zona e que dá ao vinho. Temos toques de fruta, de frutas verdes, como a maçã verde, algum limão, mas num estado de maturação muito interessante. e é um vinho que tem um equilíbrio na boca também fantástico, um final muito interessante e tem uma boca cheia e com alguma estrutura que não é tão costume num vinho verde de entrada. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto